Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, é com enorme alegria que a gente recebe vocês mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado, para mais um momento de muita diversão, uma vez que nós estamos aqui na semana das férias, de planejamento das férias e hoje a gente também tem uma novidade, a gente vai aprender algo diferente que a gente pode estar fazendo também durante as nossas férias. Quer descobrir? Então venha comigo! Crianças e o empreendedorismo, e aí o que será que nós iremos aprender hoje? Empreendendo nas férias, quem aí sabe o que é empreender? Quando a gente fala sobre empreendedorismo, o que é isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? O que é empreender? Empreender é conseguir ou tentar fazer algo que é muito difícil, tentar empreender um trabalho excessivamente perigoso, né? Quando a gente fala de perigoso, não de perigoso no sentido de algo mortal, algo do tipo, não. Colocar em desenvolvimento ou em execução, realizar algo, empreender tarefas, empreender passeios, é fazer algo que ninguém nunca pensou em fazer. Ou mesmo se alguém já pensou em fazer, você fazer de forma diferente, né? Quem empreende a gente chama de empreendedor, que é o indivíduo que possui a capacidade de realizar projetos, de realizar negócios ou atividades, né? A pessoa que empreende, que decide fazer algo difícil, que decide fazer algo que é trabalhoso, que tem a capacidade para empreender e fazer algo difícil, certo? Isso que é empreendedorismo. E a gente vai, então, empreender, aprender a empreender aí, para a gente empreender nas nossas férias, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Você tem algum familiar que dirija um negócio próprio? Tem alguém que trabalha com oficina, ou alguém que vende doces, que vende salgados, que vende bolos, alguém que tenha um negócio próprio? Você já ouviu falar em empreendedorismo infantil? Essas pessoas que têm o seu próprio negócio, elas empreendem algo, então pode ser uma loja, né? Vendendo roupas, pode ser uma casa de doces, ou até mesmo em casa, produzindo os doces e fazendo entregas de doces, de bolos, de salgados. E há também o empreendedorismo infantil, que, embora eu acho que a maioria de vocês não tenha ouvido falar, né? O empreendedorismo infantil também, ele está ligado a isso, a empreender algo, né? Até essa capacidade de realizar um projeto novo, uma atividade nova, algo que seja muito difícil, que às vezes é trabalhoso, que vai gerar um certo lucro aí para vocês, certo? Geralmente, esse termo, ele é utilizado mais nessa parte comercial. Nós vamos descobrir um pouco mais sobre essa área que impulsiona crianças e adolescentes a empreenderem desde cedo. Sabe por que o empreendedorismo, ele é infantil? Ele é importante? Vocês sabem por que que é importante? Me diz aí, quem é que sabe? Quem sabe aí por que o empreendedorismo infantil é importante? Então, é ele que vai incentivar os pequenos, né? As crianças a pensarem, a agirem. Além disso, o empreendedorismo infantil, ele promove o senso de responsabilidade nas crianças. As crianças vão ter que pensar, né? Sobre o que empreender, vão ter que planejar como empreender, o que que eles vão precisar para abrir esse negócio deles. Eles vão aprender a se organizar também financeiramente, né? A fazer contas sobre os custos, o que que eu vou gastar para poder ter esse negócio meu, o que que vai vir de lucro, como é que eu vou calcular o valor do produto. Tudo isso aí aprende a partir do empreendedorismo infantil. E hoje nós vamos aprender a empreender nas nossas férias. Vamos lá? Para começar, vamos assistir a essa matéria. Ela modela a massa e com as mãos dá forma ao slime. A meleca colorida, que é febre entre a garotada, virou o empreendimento da Laura. Ela tem apenas 11 anos e já sabe tudo de negócios. É aqui o escritório de trabalho da Laura. Foi nessa bancada que ela começou a treinar e desenvolver os slimers. E a diversão ficou profissional, né? É, na verdade foi assim. Minhas amigas já traziam lá para a escola, nas sextas-feiras, que era o dia do brinquedo, essas massinhas. Aí eu comecei a me interessar e fui pesquisando no YouTube, né? Como fazia. Aí quando eu aprendi mesmo a fazer, eu falei para minha mãe, que eu sabia fazer. Ela já ficou com medo, porque ela não gosta de bagunça. E aí eu fui começando a vender para as minhas amigas e quando eu conseguia o dinheiro, eu já comprava cola e as coisas para fazer. Ela começou a vender e faturar com o slime. E a Laura mostra o talento para os negócios desde cedo. Logo, com 7, 8 anos, ela já começou as primeiras atividades, né? Ela sempre teve coragem, ela nunca se preocupou com o que os outros iam falar ou foi tomada pela timidez. Já começou vendendo geladinho na feira, depois começou a vender pulseira, e agora ela vende slime, né? E vira e mexe, ela está pensando em uma outra coisa que pode ser um diferencial, que ela pode vender e ganhar dinheiro. Existe um comentário que se faça que a criança é, desde sempre, o melhor vendedor. Porque ele consegue tudo sem dinheiro. A pequena empreendedora montou uma página na internet. Nos vídeos, ela ensina a fazer a massinha e divulga o trabalho dela. Gente, eu acabei de fazer esse slime, que é uma slime glossy. E ela está muito boa. E eu coloquei o óleo de bebê e o creme hidratante para ela ficar glossy. A mãe fica de olho em tudo o que a filha está fazendo. Ela é muito hiperativa, né? E muito curiosa. E essa curiosidade dela para descobrir coisas novas, às vezes, nos preocupa também. Porque ela tem a conta Torres Underline Slime e essa conta é onde ela também oferece os produtos dela, os slimes para vender. Então, ela pode ter muitos contatos de pessoas que não a conhecem. Outra pequena empreendedora é a Maria. Ela tem 11 anos e, desde os 9, faz pulseiras. A Maria aprendeu a fazer essas pulseirinhas sozinha. Ela viu as amigas fazerem na escola e resolveu testar e ver como era. Ela aprendeu, foi testando, descobrindo qual que era o jeito dela até que ela aprendeu e deu certo. Deu tão certo que ela começou a vender aqui no prédio dela, para as amiguinhas, na escola. Ela também fez uma página na internet para vender as pulseiras. E quando o assunto é vendas, a Maria sabe bem como vender para as amigas. Não tem uma técnica de venda. É do jeito que a gente faz para vender. Se ela quiser, eu falo, não, mas você pode levar e usar como conjunto também. Você pode usar separadamente. E se você levar essa e ficar pequena depois, você pode dar para alguém. Se você levar uma grande, depois você vai crescer e vai aumentar. Já tem o papo de vendedora. Sim. Já sabe tudo. Deu certo? Você gostou? Gostei. Vai levar? Acho que eu vou. Empreendedorismo é mesmo um talento e ele começa desde cedo. Os pais precisam estar atentos aos primeiros sinais. O que o pai já pode observar da sua criança? A própria ideia da sua própria independência, a sua proatividade. Incentivar isso. Lógico, com limites, com regras. Mas, assim, ao longo do tempo, incentivar. Observando, colocando metas para ela. Entendeu? E vendo essa arte, estimular essa arte de negociação. Nem tudo tem que ser dado no tempo que a criança quer. Às vezes, colocando umas barreiras, explicando o limite. E aí, galerinha? Vocês viram aí como é possível, né? Ser criança empreendedora. E nós vamos aprender hoje como é que isso funciona. Vamos aprender a empreender. Estamos vivendo a quarta revolução industrial e tudo está mudando em uma velocidade absurda. Não somente pelas tecnologias, mas também por conta dos comportamentos da sociedade, né? Pelo meio ambiente em que vivemos, pelas relações pessoais. Enfim, tudo o que nos cerca está mudando. E, com isso, né? Vêm os projetos e os ideais que surgem, que nascem primeiramente dentro de cada um de nós. E a gente vai entender como é que a gente pode fazer com isso, né? Que surge da gente aprendendo a empreender. Mas, para isso, é preciso que a gente entenda primeiro o que é ser um empreendedor. Para vocês, o que é ser um empreendedor? Ser empreendedor não é apenas abrir uma empresa, mas ter atitudes empreendedoras em qualquer atividade em que se atue, visando alcançar o objetivo sonhado. Então, a gente tem um sonho, tem um objetivo, e a gente precisa traçar esses caminhos, né? E as nossas atitudes em relação ao alcance desses objetivos, ao alcance desses sonhos, são ações empreendedoras, certo, gente? O sonho cria, antes de qualquer coisa, na mente e na vontade, o desejo de se realizar. Quem não tem sonho, não tem o que realizar, não tem nenhum tipo de vontade, nenhum tipo de desejo. É o sonho que faz com que a gente mova, que a gente corra atrás, né? Que a gente tenha atitude para realizar alguma coisa. A realização é o resultado de um sonho que foi transformado em ação. Sonhar e fazer planos para o futuro exigem ações pontuais. A gente precisa saber como organizar, como administrar essas ações para que esse sonho seja possível de ser realizado. E o que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos? Quantas vezes mais se consegue responder essa questão, mais próximo a gente está aí na realização dos nossos sonhos. Eu preciso me perguntar o que eu preciso fazer para realizar meu sonho? O que eu preciso fazer para realizar meu objetivo? Quanto mais resposta eu tenho a essa questão, então mais próximo eu estou de realizar esse sonho. Queremos que vocês possam se preocupar com o mundo à sua volta, que olhem os problemas com olhos críticos, que analisem todos os ângulos e que busquem soluções para esses problemas. Porém, soluções que gerem um valor para a sociedade. Não é aquela solução, vou resolver desse jeito, ao meu modo, pronto, acabou não. É vocês tentar resolver, olhar primeiro a sociedade, olhar os problemas com um olhar mais crítico, saber analisar por diversos ângulos, por todos os ângulos, e propor soluções que venham a beneficiar a nossa sociedade. Quando as crianças e os jovens, eles recebem desde cedo esses estímulos, esses comportamentos, essas habilidades, essas atitudes empreendedoras, elas têm a liberdade de definir o seu próprio sonho e conhecer os desafios que precisam ser superados para alcançá-los. E é isso que nós queremos hoje passar aqui para vocês, para que vocês possam, desde muito cedo, desenvolver esse tipo de atitude empreendedora, nessa habilidade, os comportamentos, a fim de que vocês conseguem superar qualquer tipo de desafio. Com atividades que desenvolvem a resiliência, ou aceitar ou não, a criatividade, a liderança, a determinação, a proatividade, o planejamento, a educação financeira, e a sustentabilidade. Vocês podem aprender todas essas técnicas aí para trilhar o caminho do empreendedorismo. Então, vocês veem o quanto o empreendedorismo pode trazer aí de aprendizado para a gente, né? A gente que vai aí desenvolver a questão da resiliência, da aceitação do não, ao mesmo tempo, a gente vai desenvolver a criatividade, vai ter espírito de liderança, a gente vai aprender a se planejar, vamos aprender um pouquinho aí da educação financeira, e ao mesmo tempo, a gente vai pensar no meio ambiente, praticando ações aí que viabilizem a sustentabilidade. Quanto mais cedo as práticas empreendedoras forem desenvolvidas, mais naturalmente serão incorporadas aí ao seu repertório. Vamos começar? Então, primeiro, o que eu preciso para eu me tornar aí uma criança empreendedora? O que eu quero empreender? Vamos para o planejamento. Eu quero empreender o quê? Eu vou empreender... Hum, quero vender bolo. Não, vou vender brigadeiro. Vou fazer pulseirinhas para eu vender na escola, ou então para vender na minha rua, ou para a minha família, ou no meu prédio, ou no meu condomínio. Que recursos que eu tenho? O que eu tenho já? O que eu tenho? Ou dinheiro, ou então de material que eu posso usar no meu empreendimento. qual é o meu público? Eu também preciso pensar nisso. Se eu vou empreender, se eu vou vender alguma coisa, eu tenho que pensar qual é o meu público. Se eu vou vender pulseiras, pulseiras infantis, o meu público vai ser o quê? Crianças. Se eu quero vender pulseiras para todas as idades, mulher, independente da idade. Vou colocar alguma mais senhora, outras mais joviais, outras infantis. Então, eu tenho que pensar qual é o meu público quando eu for empreender. E como é que eu vou calcular o valor do meu produto? Para eu calcular o valor do meu produto, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar saber qual é o meu custo, o que eu estou gastando, para poder construir, para poder produzir este produto. E aí, eu vou colocar um percentual por cima, um valor por cima que vai ser o meu lucro. Eu tenho que ter lucro. Então, eu tenho que pensar primeiro nos custos e assim eu vou ter um valor para que eu possa acrescentar ali o meu lucro. E o que eu vou precisar fazer? O que eu vou precisar para fazer o meu produto? Justamente, todo esse material, você tem que ser pensado, se eu vou fazer pulseira, eu vou precisar de uma linha de nylon, vou precisar de miçangas. Ah, eu quero fazer uma pulseira, aquelas prós que a gente faz, tipo uma trancinha que a gente vai bordando ali e tal. tudo isso aí tem que ser pensado. O que eu vou gastar de material? Então, eu tenho que fazer minhas anotações, até porque a partir desses materiais que eu vou utilizar para poder fazer o meu produto, eu vou identificar aí o que eu gastei para que eu possa dar valor ao meu produto, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso é planejar, tá? E aí, eu venho trazendo para vocês algumas dicas sobre o que empreender dele. Edição, viu? E aí, eu venho trazendo aqui para vocês algumas dicas do que empreender. Vamos lá? que tal empreender um brigadeiro? Para isso, vocês vão aprender aqui a fazer uma receita, eu trouxe uma receita da Nestlé, de brigadeiro, mas aí vocês podem utilizar qualquer outro leite condensado para poder produzir o brigadeiro, certo? Vamos ver como fazer um brigadeiro. Hum, brigadeiro, precisa falar mais alguma coisa? e eu vou te ensinar a fazer aí na sua casa uma receita sem erro. Eu vou começar colocando a manteiga, o leite moça e o chocolate em pó dois frades na panela, ainda sem levar ao fogo. É importante misturar bem para evitar criar aquelas pelotinhas no seu brigadeiro. Se você quiser fazer um brigadeiro branco, é só tirar o chocolate em pó da receita. e para um docinho de morango, é só trocar o chocolate em pó pela mesma quantidade de nescoito. Só depois de misturar, eu vou levar ao fogo baixo para o brigadeiro não empelotar e vou mexendo sempre, sem parar. Se você quiser fazer um brigadeiro que não vai ser enrolado, como para recheios e coberturas, por exemplo, é só tirar do fogo um pouco antes de chegar no ponto de desprender da panela. É esse ponto aqui, olha, mais líquido. Tem que mexer bem até desprender do fundo da panela. Assim, isso dá mais ou menos uns 10 minutinhos. Chegando no ponto certo, pode tirar do fogo. Mas se você quiser fazer um brigadeiro de colher, é só adicionar uma caixinha de creme de leite Nestlé depois de pronto. Bom, depois de tirar da panela, eu vou transferir tudo para um prato untado com manteiga e esperar esfriar. O bom de usar o prato é que o brigadeiro espalha mais, assim ele esfria mais rápido. Depois que esfriar, já dá para enrolar. Mas antes, vou untar minhas mãos com manteiga, para o brigadeiro não grudar. Lembra de usar manteiga sem sal, hein? Daí, eu pego um pouco de brigadeiro com uma colher e enrolo. Em seguida, é só passar no granulado. Depois de enrolar, é só colocar cada brigadeiro numa forminha de papel. Mas dá para variar muito, passando em confeitos coloridos, açúcar refinado, rascas de chocolate ao leite, branco ou meio amargo. Enfim, uma infinidade de sabores com a mesma receita. Se quiser fazer um brigadeiro diferente, dá para rechear cada um com morango ou uma uva sem semente. Olha como é fácil! Mas é para pôr a furta inteira, senão ela solta o líquido e pode estragar o formato do seu brigadeiro. Se você quiser congelar, dá uma olhada no nosso vídeo para aprender como fazer. Olha, para mim brigadeiro sempre fica mais gostoso quando é feito em casa. E você pode variar os sabores e ainda dar de presente. E aí nós vamos para a nossa dica número 2, pulseiras hippie. Ora, nós vamos a dica da cerejinha, gente. Isso fez. Essa coisa fofa aqui. Vamos lá, é rápida e fácil. Para isso, nós vamos usar, eu vou usar, o fio de poliéster, gente. Eu gosto de trabalhar com isso. Porque o silicone, ele resseca e quebra com o tempo. Esse poliéster, você encontra no site da Pintando e Bordando. Eu fiz até um vídeo em resposta para vocês de algumas perguntas que vocês fizeram. Então, o fio de poliéster e as miçangas, tá? Porque a pulseira hippie, eu faço com as miçangas, tá vendo? Aqui, para fazer a cerejinha, eu vou precisar de duas miçangas vermelhas e uma meira, você vai fazer na cor que você preferir. Então, ó, eu vou pegar, vou fazer nessa cor aqui, olha lá, eu vou colocar as miçangas, o tamanho vai ser opcional, porque cada princesa, ela tem um tamanho, e a miçanga também, gente, ela não respeita. Então, você vai colocar uma quantidade dentro da agulha, olha lá, eu estou trabalhando com a agulha, com o fio, vai preencher. Aí, agora, nós vamos fazer a cereja, deixa eu só colocar mais um pouquinho, e olha, você fazendo as pulseirinhas, você fazendo os anezinhos, posta e me marca, tá? Eu quero ver. Então, vamos lá para fazer a cerejinha. Então, ó, agora, preste atenção, não tem erro, hein? Você vai pegar a miçanguinha verde, vai colocar dentro da agulha, vai pegar as duas vermelhas e também vai colocar, tá vendo? ficando desse jeito. Eu vou segurar aqui, e você vai fazer isso aqui, ó, segurando a verde. Você vai pegar a agulha e vai passar por dentro da verde novamente, ó lá. E pronto. Gente, é muito fácil de fazer. Agora, nós vamos terminar de preencher e a pulseirinha já vai estar pronta. Cerejinha já está prontinha. O que que nós vamos fazer? Vou cortar o fio e vamos dar um nozinho. Dois nozinhos e selar como nós fizemos com as outras. Já dá um nozinho, puxa bem, corta aqui, ó. E agora vamos dar aquela seladinha na pontinha ali e colocar para dentro da miçanga. E aqui, mais um kit prontinho. E a nossa última dica, geladinho, sacolé, din-din. eu não sei como vocês conhecem aí, mas eu acredito que a maioria das pessoas conhece como geladinho aqui em feira, né? Vamos lá? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no meu último vídeo de comprinhas de supermercado, eu mostrei vários suco tangue e eu perguntei para vocês se vocês queriam saber como que eu fazia geladinho com suco tangue. Bom, gente, lembrando que essa dica agora, por verão, é muito boa para você ganhar um dinheirinho extra na sua casa, tá, gente? E fica até o final do vídeo que eu vou te falar quanto você vai vender esse geladinho e quanto você vai gastar, né, para fazer e quanto você vai ter de lucro, tá bom? Então fica até o final do vídeo para a gente fazer a contagem juntas, tá? Para fazer o geladinho é muito fácil, você vai precisar somente de suco tangue da sua preferência, eu gosto muito desses três sabores aqui, que é maracujá, uva e morango, é os que mais vendem também, tá, gente? Vai precisar de um litro de leite e vai precisar também, gente, desse saquinho de geladinho, tá? Ó, esse pacotinho vem sem saquinho geladinho e eu paguei um real, tá, gente? Então, olha, vale muito a pena, né? Então vamos lá para a dica de hoje de faça e venda, ganhe um dinheiro extra e venha um geladinho na sua casa, gente. Então, bora lá. Gente, achei que estava filmando, quando eu olhei não estava filmando, mas eu só coloquei aqui no liquidificador um litro de leite e coloquei toda a mistura aqui do tang dentro aqui do nosso liquidificador, tá? E aí agora a gente vai bater de um minuto e meio a dois minutos direto aqui no liquidificador na velocidade máxima, tá? Eu vou bater aqui e eu já volto. Prontinho. Nossa misturinha já está pronta, tá, gente? Bom, gente, o certo seria a gente usar funil, né? para a gente encher o nosso saquinho de geladinho. Mas como eu não tenho funil aqui em casa agora, eu uso o quê? Eu uso tipo esses negócios aqui, sabe? Esses bulis de chá. Eu uso ele, aí eu coloco a minha mistura aqui dentro. Olha, ele fica até meio cremosinho, tá vendo? E aí, gente, com esse biquinho aqui, ó, fica mais fácil a gente colocar dentro de um saquinho, tá? Ó, eu dou uma aberturazinha assim. Gente, como esse geladinho não é para vender, no caso, eu estou dando aqui para vocês venderem, tá? Mas aqui em casa eu não vou vender. Porque a minha mãe, ela vende aqui do lado de casa, então eu não posso entrar em concorrência com ela, né? Esse daqui é só mesmo para, eu uso o meu mesmo aqui em casa, para o marido, meu filho e eu, a gente, o bacão tiver calor, tá? Então, nesse caso, eu vou dar aquela sopradinha básica, né? Só para o saquinho abrir com mais facilidade, tá bom? Mas caso vocês forem vender, gente, não vai para forar dentro do saquinho geladinho, né? Vocês vão e colocam aí que desce o líquido normal, tá? Não precisa você encher muito, você vai girar aqui, ó, ó, chega aqui, eu só tiro esse excessinho que fica aqui em cima, mas você vai deixar um paninho de prato do lado para você ir limpando a sua mão, para não ficar com a mão grudando também, né? E aí ele fica assim, tá vendo? Tá prontinho. Então, gente, eu vou terminar aqui, ó, todo o meu geladinho de morango, aí depois eu vou bater todos os outros aqui, que é o de uva e de maracujá, que eu vou fazer da mesma forma, tá? A gente colocando um de leite e colocando a misturinha e aí eu vou fazer isso em todos os geladinhos, aí eu volto para a gente fazer a contagem final, tá bom? Bom, meninas, já voltei aqui, eu terminei os geladinhos, ó, eu fiz essa travessa aqui cheinha, tá? Esses três sabores aqui. Bom, como vocês podem ver, alguns ficam bem cheios, ó, sobrou bem menos espaço aqui em cima e esse daqui, olha, sobrou bem mais espaço, então esse aqui eu não enchi tanto os saquinhos, tá? Então, por esse motivo, gente, os de uva deram 18, tá? Um litro de leite com um pacotinho de tangue deram 18 geladinhos. O de maracujá deu 16, foi isso que eu enchi mais, tá? E os de morango deram 17. Então, no total, deu 51 geladinhos. E agora é a hora da gente ver se compensa realmente a gente vender esses geladinhos, tá, gente? Vamos colocar aqui o valor do leite, tá? Aqui na minha cidade, o leite varia muito o preço, mas fica em torno aí de 2,70. Oi, gente, essa parte aí de custos, eu não vou colocar para vocês, porque vai variar de acordo com o preço em cada localidade, né? Então, a gente tem que ver quanto é que é o leite aqui em feira, quanto é que é o suco, né? Que vai ser utilizado, nesse caso aí foi o suco tangue, mas também pode ser feito geladinho utilizando frutas também, vai ficar um pouquinho mais caro? Vai, vai ficar mais saboroso também. E aí vai depender do que vocês vão utilizar, o açúcar, tudo isso aí vai ser levado em consideração, certo? e isso vai variar de acordo com o valor que você comprar. Então, o que você vai colocar, o valor do seu geladinho vai depender do valor do material que você utilizou. Você vai retirar aí nesses geladinhos o que você gastou e mais o lucro de vocês que deve ser colocado aí para ter o valor final, certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, está encerrando o nosso primeiro momento, mas daqui a pouquinho a gente volta para mais algumas dicas aí nas nossas férias, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês e nós temos um encontro marcado para daqui a pouquinho. Te encontro aqui, tá? Beijão!